Separei aqui essas duas fotos para começarmos e não é uma leitura detalhada porque levaria horas, já fiz isso aqui e acaba ficando cansativo. Então, dessa vez eu estou fechando em contextos específicos que confluam para um mesmo caminho. Então, para começar aqui, eu já vejo que o formato facial dele é aqui mais puxado para o triangular invertido. Por que eu falo isso? Porque a dimensão maior aqui fica na extremidade da testa, nessa direção que eu mostro para vocês. E secundariamente nós vemos aqui entre o zigomático e terciariamente aqui entre a mandíbula. Então, eu inclusive já fiz um vídeo aqui mostrando que esse perfil aqui é considerado cientificamente como o rosto do futuro. Segundo a previsão de alguns cientistas, nas próximas décadas, a tendência do ser humano é ficar com a parte do terço superior bem mais larga do que do terço inferior. E eu lembro que eu fiz um vídeo falando sobre o homem do presente, do passado e do futuro. Eu ainda fiz até uma brincadeira, coloquei do lado o rosto de um extraterrestre, mostrando justamente essa questão futurista que é a característica desse rosto aqui. Então, a testa, ela sendo bem aberta, sim, eu costumo usar até um termo, testa aberta, significa mente aberta. Então, fala de visão mais generalista, outro termo que eu gosto de usar, testa fechada, é pessoa mais especialista. Testa aberta são pessoas mais generalistas. Então, são pessoas com capacidade de absorção de múltiplos conhecimentos. E são, é uma característica de pessoas muito ativas intelectualmente. Então, você vê que há uma grande capacidade intelectual. Só que nem sempre as pessoas com esse perfil utilizam. Apesar que você vê que a moringa dele aqui é bem destacada, porém, o terço inferior, apesar de ser mais curto, conforme eu mostrei, mas o queixo dele é um queixo, para esse contexto aqui, é até um queixo forte. Você vê que, apesar de não ter uma substância na estrutura mandibular, mas o queixo em si, ele é um queixo quadrado, que a gente chama de queixo de esportista, que também traz essa característica de pessoas que agem muito na lógica, na razão e muita energia fluindo. Agora, aqui, pessoal, tem uma contradição que eu vou mostrar para vocês já já, que é um excesso de energia fluindo, mas, ao mesmo tempo, um excesso de possível esgotamento. Então, toda vez que existe esse tipo de contradição, essa dualidade, isso aí pode ser o reflexo de uma mente de dualidade também, mas já já eu falo sobre isso. Então, voltando aqui para a testa, isso aqui também vai falar de grande capacidade de raciocínio, boa memória. E o pensamento futurista, né? Pensamento futurista. Você vai ver aqui, já já quando eu falar sobre a orelha dele, que você vê que é bem aberta, que tem alguma coisa a ver com essa questão aí também, da forma com a qual ele é conhecido. Bom, então, ainda voltando aqui, isso vai expressar também persistência. Agora, esse tipo de testa aqui pode acontecer de acordo com o contexto até certa frieza, pessoal. Quer ver uma pessoa que tem essa característica de testa bem aberta, assim, dos lados também? É o Hitler, né? Não lembro agora se chega a ser essa moringa toda aqui. Qualquer hora eu vou trazer a análise dele. Se você quiser que eu faça a análise dele, deixa aí nos comentários, que no momento oportuno eu faço, né? Visto que é uma personalidade do passado também, antiga, enfim. Então, pode também haver frieza e nesse contexto que eu vou mostrar, é uma característica dele também, esse lado mais frio, mais introspectivo, tá? E a introspecção é algo tão latente nele, que se você olhar, fizer uma consulta nas fotos dele, você não vê foto dele rindo em momento nenhum, né? Então, isso mostra aí um lado, assim, confirma também, ajuda a confirmar esse perfil mais introspectivo, tá? Sempre sério, sempre mais fechado, tá? Agora, só cuidado porque isso não pode ser rótulo de pessoa boa ou ruim, tá, pessoal? É apenas o estado de espírito da pessoa, a forma como é a personalidade dela. Então, você vê da mesma forma que tem outras que são mais animadas, mais extrovertidas, mais extravagantes, como já tive a oportunidade de falar aqui. Mas não é definitivamente a característica dele, ânimo, extravagância e outras coisas mais, tá? E a gente vai ver mais à frente. Agora, deixa eu falar aqui também, né, na questão da orelha dele, que é bem diabano. Eu já tive a oportunidade de mostrar aqui pra vocês que é o tipo de orelha, assim, né? Que é algo, é de... Como se fosse, assim, uma... Praticamente uma parabólica, né? De captação de informação. Depois, você, com um tempinho, vai lá no meu vídeo que eu falo sobre... Eu sou o orelhudo com muito prazer. Lá eu explico a biologia do nosso sistema auditivo, desde a extremidade, que é a parte de fora, né, que é a orelha, né, que é chamado de orelha, o pavilhão de forma geral. E até a... Até a chegada, né, na conexão do cérebro. Então, esse percurso todo. Porque não é o ouvido que ouve, ele apenas é o ponto de captação. E lá, e aí você vai entender o porquê que são pessoas que não costumam dar ouvidos, né, aos outros. São... Tem os seus conceitos próprios. Não é à toa que mais à frente ele vai ficar calvo. E prometo que no próximo vídeo que eu vou trazer, eu vou explicar mais sobre calvície. Então, não vou nem detalhar isso aqui agora. Não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas o próximo da fila aqui, eu vou trazer uma pessoa que é calva, tá? Então, já estou dando spoiler aí. Então, olha, são pessoas de opiniões e ideias fortes, né, aquelas pessoas mais teimosas. E pessoas que se atraem pelo novo. Tem um autor aí que ele até fala sobre, né, o perfil revolucionário dessas pessoas. Porque elas contestam, elas são de opiniões próprias, são obstinadas naquele segmento do qual elas acreditam. Então, por isso que são pessoas que quando dão para o bem, elas acabam sendo notáveis, né, naquilo que fazem. Tá? Deixa eu vir aqui. Ah, pessoal, eu trouxe uma sequência de fotos aqui. Fechando no ponto que eu quero compartilhar com vocês, né, pediram para eu fazer uma abordagem sobre sobrancelhas. Então, vou aproveitar aqui as sobrancelhas dele para poder expandir um pouco mais esse assunto. E vou falar também dos olhos. Então, deixa eu começar pelas sobrancelhas. Você vê em todas as fotos que elas são finas. Tchau. 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 Obrigado.